Senhoras e senhores, boa noite. Aqui é noite, só para vocês saberem. A aula de hoje é sobre enzimas, mas antes de mais nada, sejam bem-vindos ao PLE, o período letivo especial das nossas aulas virtuais, feitas aqui pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, também conhecida como UFRJ no campus Macaé. A nossa aula hoje é sobre enzimas, seguindo uma aula de cinética enzimática, e essa aula de hoje eu dedico ao professor André Ferreira, também conhecido como Pink, o homem enzima, o cara que ao longo dos meus estudos, já na Universidade Estadual do Norte Fluminense, quando eu entrei lá, ele já era estudante de pós-graduação, e o cara que trabalhava com enzimas, sensacional, amigo do peito, queria saber um décimo das aulas, perdão, do conteúdo de enzimas que esse cara sabe, esse cara é um livro ambulante, enfim, hoje ele trabalha no Instituto Oswaldo Cruz, na Fiocruz, com espectrometria de massas. É um cara espetacular, meu amigo pessoal, Pink essa aula é em homenagem a você. Perdoe minha falta do conhecimento que você tem, mas é o que dá para hoje, né? Então, sem mais delongas, vou compartilhar minha tela com vocês, grande parte dessas aulas, os slides delas, na verdade, foram feitas pelo professor José Roberto, nosso amigo que homenageamos em aulas anteriores. Grande parte também dos slides pelos alunos da época do LQFPP. Então, quem foi da época também provavelmente vai reconhecer alguns desses slides. Mas afinal, meu povo, o que é enzima, né? Quem são essas biomoléculas interessantes, essas biomoléculas capazes de gerenciar, catalisar as reações químicas, reações que acontecem no interior da célula. Então, vamos, dentro dessa aula, falar sobre a importância biomédica, o histórico, a nomenclatura, a classificação de um modo geral, as suas características gerais, a estrutura da enzima, enzima como catalisadores de reações, componente da reação enzimática, sobre o processo de ligação enzima-substrato, propriedade da enzima, especificidade de alguma coisinha de cinética enzimática, digamos assim. Mas, de uma forma geral, né, as enzimas têm sua importância biomédica. Elas são caracterizadas como biocatalizadores, ou seja, moléculas que vão regular a velocidade de todos os processos fisiológicos, né? Ou seja, regular a velocidade das reações químicas que ocorrem no interior da célula. Só um detalhe, né, a gente vem numa sequência de aulas, né, onde a última, na nossa sequência, era a substitutora de proteínas. E as enzimas entram nessa sequência por um motivo muito simples. Enzimas são uma classe especializada de proteínas. Então, todo o conhecimento a respeito de estrutura primária, secundária, terciária, quaternária, que foram atribuídos às proteínas nas aulas passadas, vão ser incorporadas, atribuídas às enzimas, tá? O histórico das enzimas se confunde muito com o histórico da descoberta, né, das reações de fermentação, colocando a bioquímica em evidência, né, ao longo da história, a gente vai ver algumas coisas sobre isso. Só pra te dar uma noção de que as enzimas são extremamente importantes no histórico da bioquímica como um todo. Tem papel fundamental, né, na saúde e na doença, como nós vamos ver em slides posteriores. Mas o fato é que as enzimas, né, tem um histórico bastante interessante. Nas pesquisas sobre enzimas, lá no século, no início do século XIX, né, sabia-se que eram moléculas que promoviam, né, a regulação das reações enzimáticas, né, sendo, digamos assim, descobertas lá a pepsina e a amilase salivar, né, a digestão da carne já se sabia que acontecia no estômago, né, já se sabia que existia alguma coisa na saliva que é responsável pela digestão do amido, né, e lá na década de 30, 1830, descoberta a amilase salivar, também conhecida como pitialina, a gente ouve falar muito isso nas aulas de biologia, e em 1886 a pepsina e a tripicina. A história sobre amilase salivar, eu não tenho um histórico exato, mas eu vou pegar um exemplo do que acontece nas tribos indígenas de um modo geral. Quando você dá um carboidrato, digamos assim, mais complexo, não um carboidrato simples, né, me refiro ao amido como um açúcar, um polímero, a gente vai ter uma aula, obviamente, sobre carboidratos, mas digamos que o amido seja um açúcar muito, muito grande, muito complexo. Então, se você der isso para um recém-nascido, o que acontece? Ele não consegue digerir esse negócio. Aquilo vai fermentar no estômago dele, o estômago vai inchar, ele vai morrer de cólica, então, por isso que você não dá nada parecido com pão, mingau ou coisa do tipo, a base de amido para um recém-nascido. O recém-nascido bebe o leite da mãe e, basicamente, o açúcar que tem naquele leite é um açúcar que, se ele não tiver nenhum problema de alergia ou intolerância à lactose, o açúcar que ele digere é um açúcar simples de duas unidades, né, uma galactose e uma glicose. A gente vai ver isso com mais detalhes nas aulas de carboidratos, mas isso não vem ao caso. Mas o fato é que o seguinte, se você está lá, as tribos indígenas, a mãe do índiozinho está lá na lavoura, nessas tribos mais antigas, digamos assim, mais primordiais, a tarefa do indivíduo na tribo é muito bem dividida. O indivíduo sexo masculino sai para caçar e pescar, o indivíduo sexo feminino fica lá cuidando da lavoura, plantando, dá luz ao recém-nascido, o recém-nascido vai amarrado ao corpo e ele mama ali algum tempo, esse índiozinho, digamos assim, fica muito tempo junto com a mãe e ela precisa ir para a lavoura e ao longo desse meio tempo não dá para ficar amamentando o rapazinho ali, digamos assim, o tempo todo. O que ela faz? Na manipulação das sementes e tal, ela vai mastigando um pouquinho da mandioca, do amido da mandioca que existe ali, então enquanto ela vai mastigando, ela vai salivando aquilo, então forma aquela pastazinha envolta na própria saliva da mãe. O que tem na saliva da mãe? Tem a milase salivar, então ela quebra o amido em açúcares menores e aí ela pega aquele mastigadinho, coloca na boca do indiozinho já meio com um saborzinho meio adocicado, então ele vai mastigando e vai se nutrindo, vai, digamos assim, passando o tempo sem incomodar a mãe enquanto ela está lá com a enxada lá cultivando a mandioca e outras coisas da cultura indígena, não sei se milho, enfim, não entendo muito disso, mas o fato é que realmente você consegue digerir carboidratos complexos já a partir da boca por conta da presença da milase. Agora, falando sobre a tripicina, ou a pepsina de modo geral, esse nome pepsina vem de uma forma geral de nomes de enzimas que digerem proteínas, nesse caso, quando eu falar de enzima que digere proteína, eu falo de enzima que digere carne, de um modo geral é mais ou menos isso. E cara, vou te dizer, essa história é bizarra, bizarra, eu vou deixar para o grupo o artigo que fala sobre isso, mas vou dar uma resumida geral. Imagina lá um comerciante, por algum motivo, não me lembro qual, não sei se a história é muito clara sobre isso, se o cara foi para a guerra, ou seja, o cara tomou um tiro no meio dos peitos, essa é a verdade. Então, tomou um tiro, esse cara foi sendo tratado lá por um médico e tal, e aí esse tiro pegou nas costelas, rebentou um monte de coisa, fez um estrago na nada, e o médico foi cuidando dessa ferida, foi cicatrizando, fez uma espécie de um X, uma cruz ali no meio do peito, só que na verdade aquela ferida não fechava de jeito nenhum. E cara, por ali ficava sendo exposto, porque o abdômen tem uma pressão, uma pressão enorme, então, hora saía um pedaço do pulmão, hora o estômago aparecia, e parece que esse tiro pegou no estômago, cara. E aí aquela desgraça não fechou, e aquela ferida ficava aberta fazendo uma espécie de uma fístula. Cara, o cara cuidou desse comerciante que tomou esse tiro ao longo dos 10 anos, e durante esses 10 anos ele fez coisas bizarras em matéria de experimento com o cara. Então, não sei se por influência de um pesquisador, a história vai falar mais um pouco sobre isso, mas o fato é que o cara desconfiava que o estômago era o sítio de digestão das proteínas, das carnes, o processo digestivo começava no estômago. Então, ao longo da vida desses anos de tratamento com esse cara, o camarada amarrava uns pedacinhos de alimento, entre eles, carne e outras coisas, num barbante e colocava dentro da fístula. É, exatamente assim, naquela feridinha que dava acesso ao estômago. Deixava um tempo ali, puxava e via o processo digestivo acontecendo com os diversos alimentos. Então, ele chegou à conclusão de que, poxa, algumas coisas digeriam melhor e outras não. Carne, de modo diário, digeria que era uma beleza. Então, sabia-se ali que aquele era o sítio de digestão de proteínas de carne. E ali, então, descobriu-se que a enzima associada, o suco gástrico, continha, digamos assim, algo que, naquela época, era capaz de digerir proteínas. Lá, em 1836, a pepsina, a tripicina foi descoberta, cristalizada, enfim. Então, ó, vou deixar a ética de lado, porque medicina, naquela época, era feita assim, que anestesia a porrete na cabeça do cara. Era mais ou menos assim que funcionava. Então, brincadeiras à parte, né? A gente tem um passado estranho em relação ao que se fazia em matéria de experimento, mas, infelizmente, muito disso é o que deu pra gente o conhecimento que nós temos hoje. Mas eu sei que, em relação à pepsina, a história que contam pra gente é assim, meio bizarra, né? Você procura aí pela internet, você acha essa história repetida em alguns sites, então eu vou passar a acreditar que isso tem um fundo de verdade pra não sair distribuindo fake news por aí, já que não pode, né? Então, seguindo adiante, a gente tem, obviamente, nesse histórico maravilhoso, um cara famoso, espetacular, chamado Louis Pasteur. Louis Pasteur conclui o quê? Que o açúcar vira álcool, né? E quem é responsável por isso são as leveduras. Então, essa reação era catalisada pelos chamados fermentos, inseparáveis da estrutura das células vivas, ou seja, do tal do levedo. Cara, isso era outra controvérsia na época, porque, na verdade, conta a história o seguinte. O problema, na verdade, começava com o envelhecimento, a fabricação do vinho. Então, todo mundo sabe que, diferente de hoje, onde se usa dor nas prensas, etc., para se fazer o vinho, nessa época, acho que o vinho era até a uva amassada com os próprios pés. Até existia alguma coisa de prensa rudimentar. E o vinho era feito com uma espécie de um repique, um rescaldo, não sei como é que se chama isso. O fato é que, durante o processo fermentativo e envelhecimento, você tem aquele suco de uva e aquilo contaminava de tudo quanto é jeito, né? Os caras perdiam a qualidade, digamos assim, em função do crescimento de vários micro-organismos. Existia, na época, uma teoria meio de geração espontânea, digamos assim, onde sabia-se que a vida, ela surgia, né? Em matéria de bactérias, o bolô, o fungo, seja lá o que for, com mau cheiro junto, em função de uma chamada geração espontânea de vida. E o Pasteur, ele batia contra essa espécie de dogma da ciência na época, dizendo que não, cada processo desse onde se expõe o crescimento de bactérias é associado a um levedo específico, né? A própria doença do vinho, a má qualidade do vinho em relação aos micro-organismos que crescem ali, são em função de um determinado micro-organismo, de uma determinada bactéria. Então, a chamada doença do vinho, cada doença tinha a sua causa, a sua bactéria, digamos assim, associada. Então, o Luiz Pasteur, o que ele fez na época? Ele falou, olha, vamos provar que isso é verdade, né? E criou um método no qual você aquecia grande parte desse suco a uma certa temperatura, deixava o material arrolhado, sem contato com o oxigênio, e ali não crescia mais o micro-organismo. Esse é o início do processo utilizado até hoje, que é o da pasteurização, obviamente com muito mais requinte, controle e, digamos assim, e com um tempo diferente, né? O processo de pasteurização é bem rápido, uma determinada temperatura, porque você também não desnatura as proteínas todas, mas enfim, você consegue matar a grande parte das bactérias assim, e ele aplicou isso lá, na época dele, em relação aos vinhos, acabando, digamos assim, com a doença dos vinhos. É óbvio que durante o processo de fabricação dos vinhos, ao longo da evolução, já não se usa mais pasteurização do vinho como um todo. Os vinhos não são pasteurizados. Na verdade, você coloca alguns tipos de inibidores de crescimento, a base de enxofre, etc. A indústria hoje, a partir de metodologias e de uma lei rígida do Estado, ela acaba fazendo com que você tenha, no processo de maturação e envelhecimento do vinho, que depende de oxigênio, depende de uma série de coisas, mas não pode ter um monte de micro-organismo esquisito crescendo, então tudo isso é regular, tudo isso é bonito. Mas quem mandou essa ideia, digamos assim, ficou muito famoso, e era o bambambam da época, era o Luiz Pasteur. Só que o processo de fermentação está associado à célula, então ele não acontecia independente de um ser vivo. Então esse era o dogma da época. Então Pasteur, nessa época, Deus, digamos assim, e quem que vai contra Pasteur? Então as teorias são assim, né? Enquanto existe uma teoria e ela se torna algo que é forte, né? Digamos assim, representado de maneira, digamos assim, para a tecnologia da época, o experimento deu certo, então ninguém é contra o cara. Só que lá na frente, né? Embora a fermentação fosse posteriormente, o processo fermentativo dependesse de enzimas, teve uma dupla de irmãos, né? Por influência do próprio pai, chamados dos irmãos Bichner, entre eles o Eduardo Bichner, que na verdade ele conseguiu, através de seus experimentos, estudando muito tempo o processo fermentativo, provar que a fermentação, na verdade, não dependia basicamente de um ser vivo, mas sim de algo que existia dentro, né? Desses seres vivos e que era passivo de fazer o processo fermentativo. Então os experimentos de Eduard Bichner, associados, influenciados pelo seu irmão, que era seu orientador, digamos assim, e o seu pai, né? Que era o médico famoso da época, eles seguiram ao longo de muitos anos experimentos onde se procurava, digamos assim, destruir a levedura para colocar todo o material que tem dentro da levedura exposto, digamos assim, ou seja, tirar o que era na época associado a um ser vivo, mas aquele caldo todo, com toda a química a ele associada, com todo o conjunto de enzimas, dá para que o processo fermentativo acontecesse, sem necessariamente você depender de uma célula viva, ou seja, um processo fermentativo com extrato de levedo livre de células. Então ele conseguiu provar esse negócio, imagina, você ter uma teoria na qual todo mundo segue, aquilo é lei, e você provar para um experimento mais bem elaborado, um experimento mais, digamos assim, para a época dele, um pouco mais controlado, coisa que o pastor não pôde fazer na época dele, e fala assim, olha, fermentação existe, pode acontecer com extrato, com extrato de levedura, se esse processo de fermentação, o açúcar é transformado em álcool, como a gente sabe, todo esse processo fermentativo, independe da presença de uma célula, só precisa das enzimas. Então, essa história, assim como a do Pasteur, e como a outra que eu falei anteriormente, vão ser deixadas para vocês, lerem com um pouco mais de calma, um pouco mais de detalhes, a gente segue a nossa aula em diante, porque o que interessa é saber o seguinte, quem são essas enzimas, o que elas fazem, quais são as atividades enzimáticas, como é que uma enzima encontra o seu substrato, transforma no produto. Vamos adiante então, em relação a isso daí. Eu sei que é o seguinte, no histórico, do processo de descoberta das enzimas, até o século XX, isso segundo a nossa aula, 75 enzimas foram isoladas, cristalizadas, evidenciado o caráter proteico de uma enzima, ou seja, enzimas, antes de mais nada, são proteínas, então toda aquela história que eu falei para vocês anteriormente, se aplica a elas, e atualmente você tem mais ou menos, em torno de 2 mil enzimas conhecidas. Eu vou chamar de enzimas, mas na verdade, o correto é ele falar sobre atividade enzimática, que é o que uma enzima é capaz de fazer, ou seja, o processo pelo qual as reações que as enzimas são capazes de catalisar. Então, o fato é que você tem associado ao processo enzimático um monte de reações fisiológicas, então, processos fisiológicos ocorrendo de modo ordenado, depende de enzimas, e o resultado disso é o que nós chamamos do estado de saúde, chamado de homeostasia pela literatura. Então, a homeostasia é o estado de saúde, as enzimas funcionam, regulando o processo fisiológico, que está tudo ok, é um indivíduo saudável, temperatura bacana, pressão, pH fisiológico, tudo bonitinho, e o contrário disso seria o estado patológico. Então, em estados patológicos, você pode utilizar enzimas, para você determinar esses estados, porque grande parte do processo fisiológico vai estar caracterizado, gerenciado por uma série de enzimas. Um exemplo clássico desse negócio aí, seria uma lesão tecidual grave, como, por exemplo, a cirrose hepática. Aliás, o fígado, que é um órgão que a gente tem pouco amor por ele, quando você come um monte de porcaria, quando você bebe, é lá no fígado que grande parte das enzimas vão estar atuando, grande parte dos processos fisiológicos, de todas as reações enzimáticas que vamos estudar no curso de bioquímica, vão estar acontecendo ali, no nosso fígado, que é um órgão, você dá tanto valor ao coração, o cérebro esquece do seu fígado. Então, olha só que interessante. O que é uma cirrose, é uma lesão tecidual grave no tecido hepático? Você prejudica a síntese de enzimas por esse tecido, enzimas essas, que podem ser responsáveis, por exemplo, pelo ciclo da ureia. O que é o ciclo da ureia? É o ciclo pelo qual você se livra do acúmulo de amônia no seu organismo. Se você viu as nossas aulas de aminoácidos e proteínas, nós sabemos que existe ali um grupo carboxi, ligado a um carbono central, um radical, um hidrogênio e um grupo amino. Durante o processo de digestão enzimática, liberação desses aminoácidos e tal, se você quebra um aminoácido, desmonta para plantar outra coisa a partir dele, a gente vai ver isso em outras aulas, você tem ali como subproduto da degradação, grupo NH3. Esse negócio se acumula, podendo se transformar em NH4, ou seja, amônia. Isso é tóxico para o organismo, o indivíduo simplesmente entra em coma hepático e morre. Por quê? Porque ele não consegue depurar amônia, transformar amônia em quê? Em quê? Em ureia. O xixi que você faz com aquele cheiro característico, para não chamar de outra coisa, tem praticamente todo subproduto de degradação proteica. E se você é comedor de churrasco, de muita proteína, você que malha, que toma seu complemento, o seu suplemento alimentar à base de proteína, você sabe que se o seu símbolo da ureia não estiver funcionando, meu amigo, você produz amônia. Amônia se acumula no seu organismo, você começa a ficar amarelado, você começa a ficar com o fundo dos olhos amarelo, seu fígado vai para o espaço. Então, olha só. Se você detona o tecido hepático, você simplesmente não produz a enzima que é responsável pela depuração da amônia, transformando isso em ureia. Então, o que você tem? A partir de uma lesão tecidual grave, um coma hepático, que é dependente, obviamente, da não produção ou a má funcionamento, digamos, de enzimas relacionadas a esse processo. Esse é um deles. Tem o outro, olha só. Doenças genéticas, de modo geral, incapacidade de você sintetizar uma enzima funcional, parcial, com uma sintomatologia variada, isso tem de tudo, não vou me deter nesse exemplo que eu poderia ficar aqui falando a vida inteira, mas vou te dar um exemplo prático para quem tem um probleminha chamado infarto do miocárdio. Você está lá bem, você olha do churrascão, tomou uma cervejinha, de repente, dores fortes no peito, você começa a ter problema para respirar, você começa a parte do lado esquerdo ficar meio esquisito do corpo, umas coisas meio estranhas, e quando você vai ver, pô, eu estou com infarto. O que é um infarto? Uma lesão cardíaca grave, uma lesão tecidual. E olha só que interessante, como é que você sabe que o cara está infartado? O cara chega lá no pronto-socorro, faz uma série de testes, se o cara procura no sangue enzimas que não deveriam estar lá, proteínas, enzimas, nesse caso, que foram colocadas, por conta da lesão tecidual, para o espaço extracelular. E você tem uma série delas, que são reconhecidas pelo PIS diagnóstico, e dependendo do que você encontra ali, você sabe, na verdade, por conta daquela atividade enzimática específica, que não devia conter naquele local, ou seja, no tecido sanguíneo, que você sabe a extensão da lesão, ou seja, quanto tempo o cara está sofrendo daquilo, se é grave ou não, ou seja, grave sempre é, mas a gravidade do negócio, você sabe simplesmente pelo estudo da atividade enzimática, de enzimas que não deveriam estar ali, que foram extravasadas durante o infarto do miocárdio, ou seja, durante a lesão tecidual grave, que expôs grande parte daquele conteúdo, digamos assim, para o lado de fora da célula, você vê como é que enzimas controlam basicamente tudo, são bastante importantes, você pode usar enzima para o diagnóstico, então, do modo geral, ao longo da evolução, desde o século XIX, tinha poucas enzimas identificadas, então adicionava-se basicamente o prefixo ase, para o substrato que a enzima trabalhava, então, você tem esses nomes até hoje, se você fala de lipase, são enzimas que gerem gorduras, a palavra grega lipo, que significa gordura, vem daquele conteúdo, e quando você tem uma enzima que digere o lipídio, você tem uma lipase, o amido, do grego amilon, não sei se se fala assim, mas amilase, proteínas protease, outros nomes arbitrários foram dados, porque nessa época, meu amigo, você não tinha internet, você não tinha um sistema de comunicação eficaz, às vezes o cara está estudando uma enzima lá na Europa, o cara está estudando a mesma enzima lá nos Estados Unidos, e de repente, os caras dali há 3, 4 anos, se unem no Congresso, começam a mostrar seus dados, e opa, eu vi isso daí, o meu é igual, e na verdade, um batizou com o nome A, outro batizou com o nome B, e se tratava da mesma coisa, era um samba da maluquice, digamos assim, como você pode imaginar, grande parte de muitas das enzimas que eram estudadas, na verdade, eram estudadas ao mesmo tempo, em lugares diferentes, por pesquisadores diferentes, então, para acabar com essa confusão, lá no século XX, um monte de quantidade de enzimas descritas, e a nomenclatura era incapaz de você caracterizar, organizar esses grupos de enzimas, ou de atividades enzimáticas, de forma que, teve um Congresso de Bioquímica lá, na década de 60, e aí eles adotaram um novo sistema de classificação das enzimas, cheio de código, uma coisa mais complexa, mas que pelo menos você identificava as enzimas, colocava naquele sistema de classificação, e aí você conseguia estudar elas de um modo geral, o fato é que, no novo sistema oficial, você tem 4 algarismos que indicam o dígito, o primeiro dígito da classe, o segundo a subclasse, o terceiro a sub-subclasse, o quarto o substrato que ela trabalha, então pode parecer esquisito, mas ficou mais organizadinho assim, digamos assim, mas o fato é que, esse primeiro algarismo, mostra na verdade, as chamadas atividades enzimáticas, então, por mais que existam, como eu falei para vocês em slides anteriores, em torno de 2 mil e poucas atividades enzimáticas, 2 mil e poucas enzimas descritas, perdão, na literatura, até aquele momento, na verdade, grande parte dessas enzimas, elas acabam caindo em 6 classes, ou 6 atividades enzimáticas, com reações catalisadas por elas, então, eu diria que, reações de oxirredução, de transferência de elétron, de íons hidretos, ou átomos de hidrogênio, eles acabam caindo no dígito 1, ou seja, a família das oxirredutases, no dígito 2, reações de transferência de grupo, para chamadas transferases, de modo geral, no algarismo 3, reações de hidrólise, onde você tem as hidrolases, na 4, com adição de grupos, em ligações duplas, ou remoção de grupos, com a formação de ligações duplas, as chamadas liases, nas 5, as isomerases, ou seja, transferência de grupos, dentro da mesma molécula, para formar os chamados isômeros, então as isomerases, são enzimas capazes de formar isômeros, e as ligases, onde você tem a formação, de ligações, ligações simples, carbono-carbono, carbono-oxigênio, carbono-nitrogênio, enfim, com o acoplamento, ou seja, com a energia vinda da clivagem do ATP, então são essas 6 classes, de enzimas, que nós encontramos na literatura, fazendo com que você tenha, 6 grandes famílias, onde todas elas, acabam se encaixando, nessas 6 atividades enzimáticas, que a gente pode chamar assim, então olha só, exemplos de atividades enzimáticas, as oxirredutases, catalisam transferências de elétron, então o que você está vendo aqui, você pode não estar entendendo agora, mas essa reação da lactato-desidrogenase, você vai ver lá na aula de glicólise, então o que você está vendo aqui, olha, existe uma reação de oxirredução, onde você tem um NAD reduzido, que é oxidado, onde você transforma o chamado piruvato, que é subproduto, da degradação dos açúcares, em ácido láctico, durante o processo de fermentação láctica, a enzima responsável por isso, é lactato-desidrogenase, todas as desidrogenases, dependem dessa oxidação, digamos assim, do NADH, está se formando NADH em NAD, ou vice-versa, se não me engano, você reduzir o NAD também, você precisa de uma desidrogenase, enfim, meter o NAD no meio, é uma desidrogenase, então essas reações de oxirredução, são clássicas, e está sendo mostrada, que uma reação disso acontece, nas oxirreductases, por exemplo, você tem a fermentação também, chamada de fermentação alcoólica, ou, digamos assim, a reconstrução do ácido acético, do acetaldeído, a partir do etanol, e olha que interessante, envolve o NAD, o NAD agora, ele é reduzido, se transforma em NADH, então, outra reação de oxirredução, já as transferagens, exemplo, a primeira enzima da glicose, é chamada exoquinase, você tem a transferência de um grupo fosfato, para o carbono 6, da molécula de glicose, fazendo então, que ela se transforme em glicose 6-fosfato, então você tem uma transferência de grupos fosfato, dentro de uma reação, catalisada por uma quinase, mexeu com quinase, tem que ter ATP, ATP doando grupo fosfato, recebendo grupo fosfato, enfim, você tem essas reações acontecendo, em relação às transferagens, outra reação importantíssima, é uma reação, de transferência, de grupos amino, as aminotransferases, que interessante, elas acabam transferindo grupos amino, para um alfaceto ácido, se transformando isso, nesse caso aqui, dessa reação em alanina, embora o ácido glutâmico, o glutamato, esteja doando esse grupo NH2, o glutamato é, o aminoácido responsável, por transferir todos os grupos amino, de todos os aminoácidos, que vão sofrer digestão, digamos assim, então, é uma reação clássica também, que depende, obviamente, depois do próprio ciclo da urea, para depurar esse grupo NH3, mas, enquanto isso, as tais reações de transaminação, ou seja, de transferência de grupos amino, são feitas por transferases, nesse caso, a chamada, aminotransferase, outro exemplo de transferase, a própria glicogênio sintase, a glicogênio sintase, é uma enzima importantíssima, porque você forma, glicogênio a partir de subunidades de glicose, para isso, você precisa formar, uma molécula de glicogênio, a partir de um prime, um chamado, um primer sintetizador, do glicogênio, não vou falar nem o nome dele agora, mas, lá nas aulas de, metabolismo de glicogênio, nós vamos falar sobre ele, mas o fato, que você precisa de uma glicose, marcada para síntese, essa glicose, é uma glicose ligada, a uma molécula de UDP, chamado UDP glicose, sem isso, você não consegue, sintetizar glicogênio, então, isso também é catalisado, por uma transferase, nesse caso, a própria glicogênio sintase, fazendo o papel, dessa transferase, em seguida, em seguida, as hidrolases, a própria lactose, sendo quebrada, em glicose, mas galactose, a tal da enzima lactase, ela faz uma reação, de hidrólise, ou seja, de quebra, do açúcar, que é a lactose, que é um açúcar, digamos assim, um dissacarídico, ele é simples, porque tem duas unidades só, mas o fato é que você, quando quebra a lactose, você transforma isso, em glicose, mais galactose, você precisa de uma molécula de água, para isso, é para você quebrar, aquela ligação glicosídica, que existe lá, no dissacarídico, nas aulas de carboidratos, a gente vai falar sobre isso, outro exemplo importante, das hidrolases, é da própria quimiotripsina, a quimiotripsina, é uma enzima, que quebra, ligações peptídicas, liberando então, moléculas de aminoácido, a partir então, de uma proteína, em sítios específicos, para que você libere então, dos aminoácidos, a partir de uma fonte exógena, por exemplo, de proteínas, se você come proteína, a quimiotripsina, vai destruir aquilo aonde? No próprio estômago, digamos assim, que é o sítio, de digestão disso, num pH específico, a gente vai falar sobre isso, em momentos oportunos, as liases, você tem uma enzima, chamada fumarase, que transforma fumarato, em malato, isso é uma reação do ciclo de Krebs, onde você tem basicamente, a remoção, de alguns grupos, para que uma molécula, seja transformada na outra, esse é um exemplo clássico, as isomerases, também uma reação, da via glicolítica, transferência de grupo, dentro da mesma molécula, você forma um isômero, de hidroxetona, um subproduto de quebra, do açúcar de 6 carbonos, duplamente fosforilado, através, então, da hidroxetona fosfato, você tem essa triose, fosfato de isomerase, ela transforma, isso em gliceral, daí do trisfosfato, para que o seu organismo, consiga, na segunda fase, da via glicolítica, conseguir quebrar, terminar de quebrar, esse açúcar, produzir ATP, e fazer o chamado piruvato, então, isso é extremamente importante, também vamos falar sobre isso, no momento oportuno, e, a piruvato carboxilase, que também é uma enzima, muito importante, no processo inverso, que é a glicodalgênese, onde você transforma, o piruvato é um xalacetato, com a ajuda, inclusive, de biotina, etc e tal, então, todos os seis grupos, foram vistos, e, voltando àquele nome, aquela classificação por dígitos, se nós pegarmos aquela enzima, que é a exoquinase, que transforma a glicose, em glicose 6-fosfato, ela será classificada, no nosso sistema novo, como EC2.7.1.1, 2, significa que ela é uma transferase, 7, que ela é uma fosfotransferase, ou seja, ligado, a transferência de grupos fosfatos, dentro dessa classe, a fosfotransferase, utiliza o grupo hidroxila, como aceptor, e você tem como, substrato, que vai receber esse grupo de fosfato, a molécula de glicose, então, fica mais organizado, embora não tão simples, mas mais organizado, em relação à classificação, ou descrição, digamos assim, de enzimas, ou atividades enzimáticas. Seguindo adiante, então, voltando para o nosso contexto de enzimas, o que são enzimas? São proteínas, especializadas, em acelerar, as reações químicas, elas aceleram a reação, sem, que essa energia, responsável por um aumento de velocidade, seja toda desprendida, de uma vez, então, a enzima consegue fazer isso, com muita eficácia, com muita eficiência. Para isso, você tem, como características gerais, um sistema enzimático, ele catalisa reações, dos sistemas biológicos, a eficiência catalítica é enorme, porque com um pouquinho só de enzima, você faz um monte de reação, alto grau de especificidade, para os seus substratos, cada enzima tem o seu próprio substrato, então, se eu falo que tem uma enzima, que digere carboidrato, essa enzima não é capaz, de digerir, nem proteína, nem lipídio, então, ela é específica para isso. Funciona em soluções aquosas, isso é extremamente importante, em pH, e temperaturas fisiológicas, dentro da célula, dentro do nosso corpo, pH fisiológico, ou pH específico no interior de compartimentos isolados, e temperatura, no nosso caso, em torno de 36,5, no máximo 37 graus Celsius. Aumentou demais a temperatura, desnatura a proteína, se a enzima é uma proteína, você destrói lá, o sítio responsável pela reação enzimática, de uma enzima, para de funcionar, por isso, febre de 40 graus, é um negócio extremamente perigoso, porque você desnatura as enzimas, e se você desnatura as enzimas, você desnatura, basicamente, algo que tem a ver com a sua fisiologia, com a sua homeostase. Seguindo adiante, então, dentro dos grupos de biomoléculas, que são responsáveis por catalisar reações químicas, nós temos as proteínas, e os RNAs, que são chamados de ribosimas, ou RNA, na sua estrutura tridimensionária, é capaz de, digamos assim, regular algum tipo de reação, se é algum tipo de reação, mas em relação a todo o resto, proteínas, elas podem ser simples, ou conjugadas, se uma enzima é simples, ela é uma apoenzima, digamos que é uma enzima incompleta, para a enzima estar completa, ela tem que estar associada a uma molécula importante, que regula a atividade enzimática, chamada de cofator, ou coenzima, dependendo da sua origem, a gente vai falar sobre isso, mas então, uma enzima completa, ela é uma holoenzima, a enzima mais o seu cofator, ou seja, a apoenzima que é incompleta, mais o cofator, tornando ela uma enzima completa, então, só para dar nome aos bois, porque na literatura, pode ser que, dependendo da literatura que você estude, você dê de cara com esse tipo de definição aí, mas, o fato é o seguinte, tá, vamos respirar, estou falando meio rápido assim, mas que eu estou empolgado, é uma aula que eu gosto, o fato é que, com exceção de um pequeno grupo de moléculas de RNA, geralmente, os RNA ribossomais, de uma forma geral, os RNAs com estrutura tridimensional, o RNA transportador, digamos assim, todas as enzimas, ou seja, moléculas que são capazes de gerenciar a reação química, são de origem proteica, tá, são catalisadores, que aumentam a velocidade da reação, diminuindo a chamada energia de ativação, o que é a energia de ativação, senhoras e senhores, a energia de ativação, é aquela energia que, você tem que ultrapassar, né, você tem que chegar nesse ponto, para que a reação passe a acontecer de maneira favorável, então, você tem que investir, um certo platô dessa energia, chegar na chamada energia de ativação, para que a reação possa acontecer de uma forma geral, então, essa energia de ativação, né, é a energia na qual você ultrapassa esse pico chamado de estado de transição, níveis de energia diferentes, onde, na ausência de uma enzima, essa energia, ela é muito grande, para que uma reação aconteça de forma espontânea, digamos assim, mas na presença de uma enzima, você diminui bastante, a chamada energia de ativação, e aí, a reação acontece, ou seja, substratos são transformados em produtos com a ação, digamos assim, da sua enzima, né, produtos são transformados em, perdão, reagentes, são transformados em produtos, né, com a ajuda da enzima, passando por esse estado de transição, né, diminuindo a chamada energia de ativação, a energia de ativação é aquela, né, onde no estado de transição, você é capaz de fazer com que o produto, seja produzido, sem que você precise de muito mais força, muito mais ação, muito mais energia para isso, então, é uma representação esquemática clássica, né, é o trapezista ali, pegando lá, o, 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 o cara do, que chegou na mão dele, ele segura ali na, 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 na camisa e tira a camisa dele, digamos assim, eu interpretei dessa forma, a, a, essa figurinha aqui, mas o fato é que, que um substrato, né, para ser transformado em um produto, ele precisa estar acoplado fisicamente, né, a sua enzima, formando o chamado complexo enzima substrato, ah, depois do estado de transição, né, esse substrato fica algum tempo ali associado, ah, a enzima e depois ele é transformado em algo diferente do, 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 do início, né, ou seja, ele é transformado num produto, então, essa, essa linha de reações, é, são reações pelas quais as enzimas acabam, todas elas sendo, ah, digamos assim, descritas, né, então, é, você tem a enzima, é, livre, é, essa enzima, digamos assim, é, se transforma, quando encontra a enzima num complexo enzima substrato, ligados, né, ficam um tempo juntos ali até você, é, formar um produto, né, o que se pergunta é, o que que tem na enzima que faz com que essa reação aconteça de forma mais rápida, né, de forma mais espontânea, né, onde você, digamos assim, reduzir o estado de entropia do sistema onde essas reações estão acontecendo, né, é, sendo a, a, a enzima uma proteína, é, de se esperar que existe um domínio, que existe uma região, eu vou precisar daquele conhecimento, né, de estrutura de proteína, existe ali uma região onde, ah, com aquela configuração, né, com alguma coisa ali naquele meio, favoreça com que essa reação aconteça, aqui a gente está representando isso dessa forma, né, que, normalmente esse produto AB, em relação aos substratos A e B, ele, ele seria formado espontaneamente e demoraria um certo tempo, na presença de uma enzima isso ocorre de maneira muito rápida, por quê? Porque existe ali, né, um molde, alguma coisa para que o substrato se encaixe e forme um produto, então a representação, digamos assim, grosseira, mas eficiente para a gente entender como funciona uma enzima, é isso, tem uma coisa ali naquela proteína, né, um sítio ali naquela região, que favorece, né, a formação do produto, então vamos falar dessa forma, para que essa reação aconteça, precisa ter, né, uma região onde você tem uma enzima, ela encontra o substrato, forma um complexo enzima substrato, ou seja, esse conjunto que fica um tempo ali para que a reação aconteça, depois, a enzima solta esse substrato modificado, que foi transformado em um produto, né, e a enzima agora está livre para fazer tudo de novo, é legal, você recicla a reação, porque a enzima livre, ela está disposta, através daquela região específica, encontrar novos substratos, e transformá-los em produtos, então o componente da reação enzimática, é mostrado por essa equação ali, de forma até relativamente simples, mas, a pergunta é, o que que tem ali, naquela região, que faz com que, uma enzima, né, encontre o seu substrato, forme um complexo ligado, né, enzima substrato, e transforma, e transforma, perdão, isso em um produto, em uma enzima livre, a palavra-chave para isso é, sítio ativo, tá, guarda esse nome, sítio ativo, o que é sítio ativo? Sítio ativo é a região, aquele local que eu falei, até agora, responsável, por fazer com que ali, se ligue o substrato, e ele seja transformado, em um produto, né, ou seja, o substrato se liga ali, para ser modificado, para ser trabalhado, para que a reação, aconteça, transformando-o, em um produto, então, se eu perguntar para você, o que que é sítio ativo, você vai responder para mim, sítio ativo, é o local da proteína, ou seja, o local da enzima, onde o substrato, se liga, para ser transformado, em produto, tá claro isso? Seguindo adiante, né, se eu mostrar a estrutura, tridimensional, né, de uma enzima, como a quimiotripsina, fatalmente, você terá ali, perto daquelas alfas hélices, ali, ali, mostrando, uma região, um aromático, do anel, ali, uma cisteína, ali embaixo, por conta do seu grupo, do enxofre, ele deve ter uma região, ali, específico, um sítio, no qual, o substrato, ali, se liga, para formar um produto. Então, filosofando, se você aquece uma enzima, você destrói, aquele sítio de ligação, se você desnatura, uma proteína, aquele sítio, ele vai para o beleléu, e aí, a enzima, não trabalha, a reação não acontece, por isso, você não pode, ter, né, uma temperatura, muito exacerbada, por isso, a enzima, funciona em temperaturas, controladas, temperaturas ótimas, digamos assim, e em pHs favoráveis, para cada tipo de enzima, no caso da quimioteropicina, como ela atua no estômago, o pH ali, é ácido, é um pH em torno de 3, digamos assim, promovido, pelo suco gástrico, que o seu pâncreas ali, joga, para que ela sofra uma modificação, e passe aquele sítio ali, a fazer o milagre que ele faz, que é pegar uma proteína, quebrar e reduzir essa proteína, em aminoácidos, aqui, a piscina faz isso com as proteínas, mas isso é assunto fisiológico, para mais tarde. Uma coisa importantíssima, em relação às enzimas, no nosso curso de bioquímica, são as chamadas reações metabólicas, ou vias metabólicas, reações acopladas, o fato é que o seguinte, você tem um monte de enzimas, seguidas, digamos assim, onde a primeira faz uma reação, transforma o produto em um substrato, e falei besteira, é o contrário, transforma um substrato em um produto, então, por que eu falei besteira? Porque o produto da primeira reação, vai se transformar no substrato da segunda, então, por isso que gerou essa confusão, a segunda vai pegar, o produto da primeira reação, que é o seu substrato, e vai se transformar em um novo produto, para que a terceira pegue isso, e assim o faça igualmente, então, sucessões de reações, acopladas, seguidas, a chamada via metabólica, então, um substrato, ele é trabalhado diferentemente, por várias enzimas, porque elas são muito específicas, para que você tenha um produto final, então, na nossa animação, a enzima 1, pega um substrato inicial, transforma isso, em um produto da reação, a segunda enzima, pega o produto da reação, e transforma, que é o seu substrato, e transforma em um segundo produto, que vai ser substrato da terceira reação, da terceira enzima, perdão, que vai fazer com que, esse novo substrato, então, seja transformado em um produto final, a partir de uma via metabólica, nesse caso ilustrativo, de três enzimas, digamos assim, nas reações metabólicas, digamos assim, isso acontece de forma natural, então, no metabolismo, vamos estudar cascatos de 10, 15, 20 enzimas, fazendo essas coisas aí, digamos assim, mas, uma enzima, encontra o seu substrato, a ele se liga de duas formas, então, existe, digamos assim, dois modelos de ligação enzima-substrato, que são estudados na literatura, e que provam, mais ou menos, a especificidade de uma reação, digamos assim, então, tem dois tipos de modelos de ligação enzima-substrato, para a liberação do produto, e a enzima inalterada, que são descritos, que são os modelos chave-fechadura, e encaixe-induzido, que são modelos que mostram, como as enzimas são específicas, para seus substratos, então, vamos estudar o primeiro, que é o modelo chave-fechadura, lembrando que depois a reação, a enzima vai lá, encontra mais substratos, para fazer mais produtos, então, dentro desses dois modelos, e tem esses nomes, não é à toa, que possui essa denominação, chave-fechadura, encaixe-induzido, nós vamos ver como as enzimas se ligam, aos seus substratos, de forma específica, então, no primeiro modelo, como o próprio nome indica, o modelo chave-fechadura, você tem um encaixe perfeito, entre o substrato, e o sítio, ativo da enzima, para que isso aconteça, eles precisam de uma característica, bastante importante, que é, possuir a mesma forma, por isso, lógico, esse desenho, está sendo mostrado dessa maneira, um desenho, obviamente, ilustrativo, porque aqui, você mostra, claramente, o que isso significa, embora você tenha uma interação, por cargas, etc, e tal, a coisa se encaixa, bonitinho, como se, cada enzima, que fosse uma fechadura, tivesse uma chave, para girar ela, que seria o seu substrato, então, a chave tem um segredinho, para isso, cada chave abre uma porta, digamos assim, então, esse grau de especificidade é dado, porque, para que ocorra a reação, no modelo chave-fechadura, a enzima e o substrato, possuem, tem que possuir a mesma forma, tem que se encaixarem perfeitamente, então, isso prova o que? Que a enzima, ela é específica, para o seu substrato, porque só um substrato, se encaixa no sítio ativo da enzima, para que ele seja transformado em um produto, simples assim, ah, mas e o outro modelo? O outro modelo, então, mostra para vocês, que existe um encaixe induzido, o que é um encaixe induzido? A princípio, você olha para o sítio ativo da enzima, ele não tem a mesma forma do substrato, nesse exemplo aqui, o substrato parece um ossinho, mas tem uma distribuição de cargas ali, importante, e a enzima é essa coisa meio, parece um pedaço de uma meia-lua, um negócio esquisito aí, mas o que acontece? Ao se aproximar do sítio ativo da enzima, o substrato induz naquele sítio ativo, uma mudança conformacional, e aí, o sítio ativo da enzima, passa a assumir a forma do substrato, ali ele se encaixa, a reação acontece, ele é transformado em um produto, a princípio, não existe encaixe perfeito, entre substrato e sítio ativo da enzima, mas quando o substrato vem, para o sítio ativo da enzima, ele produz uma mudança conformacional, para que esse substrato, então agora, se encaixe no sítio ativo da enzima, então o substrato, chamar a atenção disso, ele é quem induz, a mudança no sítio ativo da enzima, para que agora ele possa se encaixar, o que o substrato tem, para induzir essas mudanças, até um certo grau, uma distribuição de cargas, enfim, aqui está sendo mostrado, por cargas positivas, negativas, se eu for levar isso para a vida real, como é que isso funciona, como é que eu descrevo esse processo, como é que é um processo de especificidade, olha, como eu falei anteriormente, enzimas que trabalham substratos diferentes, tem que ter um sítio ativo, para cada substrato desse aí, ou seja, uma enzima que trabalha o carboidrato, não trabalha nenhuma proteína, nenhum lipídio, e assim por diante, ah, mas uma enzima só trabalha, só um tipo de carboidrato, aí vem a parte do encargino, não necessariamente, você tem glicose, por exemplo, em matéria de carboidrato simples, glicose, frutose, galactose, pode ser que uma única enzima, ela consiga mais ou menos, se encaixar, com uma certa especificidade, diferente obviamente entre eles, mas ela consiga pegar todos esses carboidratos simples, e transformá-los em subprodutos de degradação, então eu acho que seria uma maneira de você explicar, que mesmo que haja o encaixe induzido, a enzima ainda continua sendo específica para o seu substrato, mestres das enzimas e das proteínas, me corrigem se eu estiver errado, mas eu interpreto dessa forma, então, basicamente você precisa ultrapassar a energia de ativação, para que a reação aconteça, tudo aquilo que nós falamos anteriormente, então tem que existir no caso do encaixe induzido, uma alteração conformacional desse sítio ativo, para que o substrato ali se encaixe e a reação ocorra, é o caso aqui do nosso slide, onde você tem uma alteração conformacional, da enzima fosfogliceratoquinase, após a ligação do seu substrato, que aí está descrito no nosso slide, o sítio está aberto, à medida que o substrato se encontra, o sítio acaba se fechando, se moldando ali, para que a reação aconteça, seja mais ou menos isso, então, obviamente, as enzimas precisam passar, por algum tipo de adaptação, ou o substrato encaixa perfeitamente, e a reação acontece, mas aí tem um detalhe, um detalhe importantíssimo, e aí eu vou citar lá os antepassados, por conta de algumas moléculas acessórias, que são importantes, para que a reação enzimática aconteça, você precisa de moléculas auxiliares de contato, em um segundo sítio, que não é o sítio ativo da enzima, então, falei para vocês anteriormente, o que é o sítio ativo? O local onde a enzima se liga ao substrato, perdão, o substrato se liga ao sítio ativo da enzima, para que ele seja transformado em produto, mas tem um outro local na enzima, onde outra molécula se liga, uma molécula acessória, para que a reação aconteça, esse local é chamado de sítio catalítico, e ali se ligam moléculas auxiliares, chamadas de cofatores, então, o cofator enzimático, é uma molécula não proteica, é uma molécula auxiliar de contato, que dependendo da sua natureza orgânica ou inorgânica, tem um nome específico para esse cofator, mas sem ele a reação não acontece, então, vamos explorar um pouco mais, esses chamados cofatores, antes de mais nada, só lembrando que, enzimas aceleram reações, não são consumidas durante essas reações, atuam em pequenas concentrações, e não alteram o equilíbrio das reações, exemplo clássico, vou mostrar para vocês, decomposição da água oxigenada, ser um catalisador, qualquer ele que seja, digamos um catalisador, não enzimático, mas orgânico, ela acontece com uma determinada energia, e acontece com uma determinada velocidade, eu vou chamar essa velocidade reativa de 1, se você colocar um catalisador não biológico, um catalisador inorgânico, como a platina, você perceba que a energia livre de ativação, ela cai bastante para a reação acontecer, e olha que interessante, a velocidade aumenta 10 mil vezes, na verdade 2,77, duas vezes e meio, 2.500 vezes, 2.500 não, a conta de eleição é 10 mil, 2 vezes 2,5 é 25 mil vezes, é um valor, de 1 para 25 mil é grande, agora, olha que loucura, cara, se pegar uma enzima, como a catalase, ela diminui essa energia de ativação para um terço, e a velocidade relativa, passa de 1, a 10 a 8, vezes 6,5, cara, na casa do milhão de vezes, uma única enzima faz isso, então, vai ser eficiente assim, lá dentro da célula, né meu amigo, vou te contar, diz a lenda, que para que essa reação aconteça, ou seja, a catalase pegar, a água oxigenada transformar, em água mais oxigênio, que você, para cada molécula de catalase, você é capaz de decompor, uma única molécula de catalase, concentração é pequena, um único indivíduo, uma única entidade, digamos assim, ela decompõe, 5 milhões, de moléculas, de água oxigenada, em um minuto, no pH correto, que é próximo do fisiológico ali, cara, o turnover, o número de renovação, o turnover disso, é enorme, porque ela pega, uma água oxigenada, transforma em água, e oxigênio, e vai lá, e faz de novo, e vai lá, e faz de novo, em um minuto, ela faz isso, 5 milhões de vezes, meu amigo, é muito rápido esse troço, uma única molécula de catalase, faz isso, tem noção? Então, eficiência, especificidade, mas que isso, não tem como eu mostrar para vocês, o fato é que, como eu falei para vocês, não alteram, o estado de equilíbrio, uma enzima, o nível basal, seja, para formar o substrato, ou produto, não importa, a quantidade, a característica de energia livre, é a mesma, o equilíbrio entre substrato, e produto, ele reflete a diferença de energia, nos estados livres, basais, mas é muito pouco de energia, digamos assim, para que você consiga transformar o substrato no produto, na presença da enzima, então você diminui bastante, essa energia de ativação, isso é fato, e obviamente, quando eu falo de especificidade, eu mostro esse quadro aqui, que eu adoro, que é o seguinte, olha, se você pegar uma hidrólise catalisada, por ácido clorídrico aquente, se você colocar qualquer coisa dentro do ácido clorídrico, proteína, triacilglicerol, glicogênio, as ligações específicas desses polímeros são quebradas, e proteínas vão virar aminoácidos, triacilglicerol vai virar glicerol mais ácido graxo, glicogênio vai virar açúcar simples, que é a glicose, agora, na presença, por exemplo, da amilase, só o glicogênio vai gerar subprodutos de degradação, nem proteínas, nem triacilgliceróides vão gerar produtos de degradação, por quê? Porque a enzima é específica para o seu substrato, esse é o quadro clássico que mostra a especificidade das enzimas para os seus substratos, ok? Seguindo adiante, então, existe uma especificidade estereoquímica, a maneira pela qual o substrato se encaixa no sítio ativo da enzima, tem uma especificidade também para o cofator, o encaixe do cofator, mas o fato é que enzimas específicas, como a especificidade de grupo atribuídas a enzimas, fazem que você tenha apenas aquela ligação específica como candidata a se ligar ao sítio ativo da sua enzima para que ela seja degradada e os subprodutos da reação sejam expressos. Agora, como eu falei, a enzima não trabalha sozinha, para isso ela precisa do chamado cofator, e o cofator, ele pode ser uma molécula de origem inorgânica, geralmente um íon, ou pode ser uma coisa maior, uma molécula de origem orgânica como as coenzimas. Mas de onde vem essas moléculas? Aí eu falei lá atrás que ia citar os antepassados, eu vou citar a vovózinha que falava assim, olha meu filho, uma comida saudável, uma comida colorida, com bastante vegetal, bastante folha, etc e tal. Por quê? Você vai entender agora. Uma molécula orgânica ou inorgânica, um íon, ou uma coenzima, que é um grupo maior, para que a enzima funcione. Então, exemplos de cofatores, ou seja, moléculas inorgânicas. Todos os íons que você precisa, aqueles minerais que você precisa comer na sua alimentação, se você não tem uma alimentação saudável, só com produtos industrializados, esses minerais não vão estar lá. magnésio, manganês, zinco, todas as enzimas precisam desses metais, esses são chamados cofatores enzimáticos, alguns íons, que vão ajudar na reação enzimática. Olha o magnésio, o magnésio é um co-substrato do ATP, que é a molécula que precisa ser utilizada ali, acoplada, digamos assim, à reação de algumas enzimas. O próprio ATP, de uma forma geral, ele é um cofator, uma coenzima perdão, mas que tem como confator uma molécula de magnésio carregada, um íon magnésio. Então, sem o íon magnésio, não adianta, não tem reação. Já essas moléculas de origem orgânicas, maiores, volumosas, como o próprio ATP, a maioria delas se deriva das chamadas vitaminas hidrossolúveis. Aí vem a grande questão da minha avó. Falava, meu filho come um prato de comida bem colorido, porque os carotenoides e tal são aquelas moléculas que tem nos vegetais lá que podem fornecer grande parte das coenzimas necessárias para que as reações aconteçam. Exemplos. Todas as vitaminas hidrossolúveis, todo o complexo B, ele é precursor de grande parte das coenzimas necessárias para que as reações aconteçam. A vitamina B3, também conhecida como niacina, ela fornece NADP e NADP, são moléculas importantíssimas em várias reações que ocorrem no nosso organismo. A vitamina B2, também conhecida como riboflavina, ela fornece, ela é precursor do FADP. Tudo isso lá na cadeia transportadora de elétrons, NADP, o NADP é como uma molécula de poder redutor para biosíntese de várias macromoléculas que nós vamos ver no nosso curso no futuro próximo, como por exemplo para biosíntese de lipídios, sem NADP não ocorre. Síntese de lipídios, isso é produzido também na via das pentoses, enfim, tudo isso aí é derivado de vitamina B2, solúvel e produz com a enzima necessária para a enzima funcionar. Olha o NAD, para quem não conhece, essa molécula que ela é reduzida, oxidada, enfim, o FAD, tudo isso na cadeia transportadora de elétrons assistindo no interior, na membrana interna da mitocôndria, para você conseguir respirar o oxigênio, as reações catalisadas por uma enzima chamada álcool desidrogenase, a própria enzima lá do processo fermentativo, sem o FAD, o processo não acontece. 5 de Krebs, reação da sucinato desidrogenase, também precisa do FAD, enfim, olha só, vitamina B5, B6, B12, ácido fólico, B1, tiamina pirofosfato, todos eles fornecem coenzimas importantes para as reações, como a coenzima A, biotina, chamado pidoxalfosfato, metilcobalamina, tiamina pirofosfato, todas derivadas de vitaminas hidrossolúveis. Então, se você não come verdura, não come legume, você não tem vitamina necessária para que suas reações aconteçam. Simples assim. E aí, a gente chega aqui na nossa aula de quase uma hora de aula, falando basicamente sobre enzimas, isso é um universo enorme, a gente vai falar um pouco mais depois sobre isso, mas eu vou liberar para vocês agora um pedacinho do primórdio do que seria cinética enzimática. cinética enzimática é importante porque nas práticas a gente vai falar alguma coisa sobre isso aí, mostrar ou demonstrar como que a enzima transforma um substrato em produto e a velocidade de reação é muito importante e ela acontece nas enzimas de um modo geral, no metabolismo, elas acontecem dessa maneira. Então, vou chamar a atenção para esses dois pesquisadores aí do slide, Leonor Mikaeles e Maldi-Menten, da famosa equação de Mikaeles e Menten, então toda enzima dita como Mikaeliana, ela funciona exatamente dessa maneira. Uma enzima, ela tem uma velocidade inicial de reação que ocorre em uma determinada concentração de substrato, depois a enzima atinge uma determinada velocidade e essa velocidade depende da concentração de substrato. Quanto mais substrato, maior a velocidade. Só que chega um momento que a curva atinge um platô praticamente paralelo ao eixo X onde você atinge a velocidade máxima da reação. Ou seja, não adianta você ficar aumentando a concentração de substrato que a velocidade não aumenta. E esse gráfico é importante porque é um gráfico que reflete toda a ação enzimática de uma enzima Mikaeliana e a maioria delas é assim. Você depende da concentração de substrato para atingir a chamada velocidade máxima. O ponto de inflexão da curva onde a enzima atinge a velocidade máxima é muito difícil de calcular. A gente não sabe, não conhece. Mas a metade da velocidade máxima a gente consegue determinar por conta da chamada concentração de substrato específica para isso. Concentração essa que nós chamamos de Km. Então, dito que o Km seria a concentração de substrato na qual a enzima atinge metade de sua velocidade máxima. Seguindo adiante, o gráfico, a equação de Mikaeles e Menta é onde essas coisas são relacionadas. Existe uma velocidade inicial onde essas coisas acontecem, existe uma velocidade máxima que é difícil de calcular e tudo isso está relacionado ao Km e a concentração de substrato. Então, quando você tem aquele gráfico, a equação da curva desse gráfico é essa que está sendo mostrada lá embaixo. Indigesto, o pessoal não gosta muito, enfim, você tem uma reação que é bastante interessante, o platô, essa relação entre velocidade e concentração de substrato, o Km, tudo isso aí é importante. Mas, matematicamente, como isso é uma curva, a gente tem como pegar o duplo recíproco, ou seja, transformar essa equação de Mikaeles e Menta nessa daqui. você pega 1, divide por tudo que está antes do igual e pega 1 e divide por o que está depois do sinal de igual. Então, quando você dividir uma fração que está embaixo passa a ficar em cima, o fato é que você com essa equação aí, você transforma esta curva aqui nesta reta aqui. E aí, qual é a graça disso? A graça disso é que a interseção do eixo Y com a reta te dá 1 sobre V máximo, o valor exato de V máximo, 1 dividido por esse valor. Aquele par ordenado que está ali é 1 sobre V máximo e lá atrás, na interseção da reta com o eixo X, ali foi com o eixo Y, aqui com o eixo X, você tem o valor do Km, de menos 1 sobre Km. Então, aquele par ordenado ali é o menos 1 sobre Km. Nos exercícios de enzima cinética enzimática, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, obviamente, o Km é uma medida também de especificidade, uma medida na qual você determina o quão a sua enzima tem afinidade pelo seu substrato. Quanto menor é esse Km, significa que em baixas concentrações a enzima é capaz de pegar esse substrato e transformar num produto. Então, se a enzima não tem muita afinidade pelo seu substrato, o Km dela acaba sendo maior, ou seja, a enzima que trabalha apenas em altas concentrações quando tem que lidar com o seu substrato. Então, lembrando que o gráfico te mostra isso aí de uma maneira geral. Certo! A gente fica por aqui, então, e na próxima etapa da aula, que a gente vai dar na nossa sequência, a gente vai falar sobre maneiras de estudar enzima que seria através do processo de inibição enzimática. Inibição enzimática é bem legal, é uma aula que eu gosto muito também porque através desses estudos de inibição você percebe como você consegue fazer essas relações entre substrato, enzima, sitio ativo, tudo isso que tem direito. Então, fico por aqui para essa aula não ficar muito grande, a gente bota numa segunda aula só a parte de inibição enzimática. Ok? Um abraço, tudo de bom, até mais!